Música Motoristas de aplicativos da capital hoje deixaram os carros parados e fizeram uma caminhada pedindo mais segurança O que seguiu a manifestação não foi carreata mas um longo congestionamento na região central da cidade Eu vejo que é necessário infelizmente do jeito que está tem que fazer, não tem outra explicação Aqui em Porto Alegre é muito complicado fazer isso porque é carro para todo canado, tranca tudo e ninguém respeita a sinalização O ponto de concentração no início da manhã foi o largo Zumbi dos Palmares Um a um ou em grupos, mais de 300 parceiros das empresas que operam aplicativos de transporte individual de passageiros em Porto Alegre lotaram o estacionamento A mobilização e a caminhada de protesto hoje é pela derrubada dos vetos do prefeito Nelson Marquesa Júnior a emendas do projeto que regulamenta a atividade aprovado na Câmara no dia 18 de abril Para eles, a identificação dos passageiros e do destino final bem como a opção do motorista por aceitar ou não o pagamento em dinheiro são exigências que dão mais segurança aos motoristas Agora nessa última semana, houve duas mortes, gente Duas mortes, já contabilizamos aí em menos de um ano e meio, 14 mortes Eu vou saber o destino do meu passageiro quando ele estiver sentado nas minhas costas Eu tenho que me identificar A plataforma sabe como é que eu... A prefeitura da capital Uma comissão foi recebida pelo diretor-presidente da IPTC Marcelo Soletti explicou que a lei municipal não pode regrar o modelo de negócio das empresas privadas Por isso os vetos Mas vai intermediar a conversa com as empresas A Uber, Cabify, 99, Femini, Garupa Então todas as que atuam hoje em Porto Alegre A gente tem feito esse diálogo E a gente vai fazer essa intermediação Mas deixando bem claro que a nossa parte Que era uma legislação para melhorar a qualidade e a segurança Nós fizemos E agora são questões vinculadas ao aplicativo O aplicativo então é que tem que oferecer essas ferramentas